皆さんこんにちは, bem-vindos ao meu canal Manihungo, eu me chamo Marjorie e você pode me chamar de Yumi. Mais um vídeo da nossa série Entendendo as Partículas de uma vez por todas. Dessa vez nós vamos aprender a partícula D. A partícula D é usada para mostrar o método que a ação foi feita ou vai ser feita, a razão por essa ação ser feita e será feita, e um lugar que essa ação está sendo feita ou será feita. O que é mostrar o método que a ação está sendo feita, será feita. Por exemplo, eu vou para o parque de carro. 公園に車で行きます。 Ir ao parque é a ação, você vai para o parque, mas de que? 公園で, de carro. Esquentar a comida no micro-ondas. Lembrando que o gohan pode significar arroz ou pode significar uma refeição toda, então a sua comida no caso. A ação dessa frase é esquentar a comida e o método é micro-ondas. Como você vai esquentar a sua comida, você não vai colocar na frigideira, você vai colocar no rendi, no micro-ondas. rendiで、ごはんを温めます。 Vou colorir de giz de cera. クレヨンで、塗りやする。 クレヨンで、塗りやする。 O que a pessoa vai fazer? Pintar. Pintar como? Com giz de cera. クレヨンで。 Eu uso aplicativo, aplicativo de celular, para aprender japonês. 日本語はアプリで勉強する。 日本語はアプリで勉強する。 Você estuda? Como? アプリで。 O de pode ser usado também quando vamos falar sobre línguas. Por exemplo, você quer perguntar, Como fala bom dia em japonês? 日本語でなんと言いますか? 日本語でなんと言いますか? Ou você pode usar portugaru-go-de, スペン-go-de, 英語-de, 韓国語-de. Como se fala obrigada em inglês? オブリガダは英語でなんと言いますか? Agora vamos mudar para a razão da ação ser feita ou será feita. 風邪で会社を休みました。 風邪で会社を休みました。 風邪, gripe, 休み quer dizer folga, 休みました quer dizer que folguei. Então, faltei no serviço por causa da gripe. Aqui, usando o de, já está falando que é por causa do風邪, da gripe. Se você quiser falar no futuro, você pode falar 明日、風邪で会社を休みます。 明日、 Por causa da gripe, eu vou faltar à escola. Agora, quando você vai culpar alguém ou culpar algo, você usa a palavrinha セーデ。 セーデ。 Por exemplo, あなたのせで忘れた。 あなたのせで忘れた。 Por sua culpa eu esqueci. Você vai sair com seu namorado, mas ele fica falando あい、 vai logo, vai logo, se arruma logo, se arruma logo. Aí você acaba esquecendo sua carteira, por exemplo. あなたのせで忘れた。 あなたのせで忘れた。 コロンで、足をけがした。 コロンで、足をけがした。 Nesse caso, nós estamos formando o verbo com o de. コロブ、 que quer dizer cair. ケガ、 quer dizer machucado. スター、 eu machuquei. Então, seria コロンで、足をけがした。 足をけがした。 足をけがした。 Eu caí e machuquei a perna. コロンで、足をけがした。 Outro exemplo é コロンで、足をけがした。 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 Em português, muda a ordem e ficaria meu pé, dói por causa desse sapato. Agora nós vamos ver o exemplo do D usado para indicar o lugar que a ação vai ser feita ou que está sendo feita. Atenção, a partícula é muito parecida com o Ni. Então nós vamos usar os dois para explicar o D indicando o local que a ação está sendo feita ou que será feita. Para quem ainda não assistiu o vídeo da partícula Ni, eu vou deixar por aqui na descrição do vídeo também para vocês poderem conferir também. Basicamente o Ni é mais focado no local e não na ação. Está falando do local e não importa o que está fazendo no local. É o local que eu quero saber. Por exemplo, eu estou na cozinha. Pode falar também daidokoroniru, daidokoro é cozinha, mas em japonês mesmo, kitchen é do inglês, mas agora a gente usa mais kitchen. Então, kitchen niimasu, kitchen niiru. Quando eu falo isso, eu estou falando apenas que eu estou na cozinha, não importa o que eu estou fazendo, se eu estou comendo, cozinhando ou apenas lá, estou lá. Não vem ao caso o que eu estou fazendo. Já o D é mais focado no local que você está fazendo a ação. Por exemplo, depato de kutsou kata. Depato de kutsou kata. Depato é departamento de lojas, tem várias lojas. Ou um shopping, eu fiz a ação que é comprar e essa ação foi feita no shopping. E essa, vou jogar videogame na casa do meu amigo. Casa do meu amigo é o local que eu vou estar jogando o game. A ação. Então, é tomodachi no iede game wo shimasu. Tomodachi no iede game wo suru. Tem um gato no telhado. Beber um café no restaurante. Beber um café, você está fazendo uma ação no local. Restaurant de kohi onomu. Eu moro em apartamento. Aparto ni sundelu. Uma pergunta. O Mário falou alguma coisa na festa? Festa é o local. Falar alguma coisa é uma ação. A pessoa está perguntando se o Mário falou alguma coisa na festa, no local. Agora, como sempre, um teste rápido para vocês. Primeiro. Eu vou me hospedar na casa da minha amiga. Eu vou me hospedar na casa da minha amiga. O verbo tomaru, que é hospedar. Tomodachi no iene tomaru. Tomodachi no iene tomaru. Nesse caso é ni, porque não está falando que você está fazendo alguma coisa no local. Você está simplesmente dizendo o local. Seguindo. Eu escuto música no banho. Durante o banho, por exemplo. Eu escuto música durante o banho, ou no banho. É o verbo kiku, que é escutar. O furô de onga kuokiku. O furô de onga kuokiku. O furô, quando fala o furô, é banheira, no caso. Mas eles falam o alto de tomar banho. O furô. O furô ni hairo. Mesmo não sendo entrar no furô, ou entrar na banheira. Porque o japonês tem o costume de entrar todo dia, né? Mesmo sendo no verão. O furô ni hairo quer dizer tomar banho. Então, se alguém pergunta. Nanji ni u furô ni hairo no. Nanji ni u furô ni hairo no. Quer dizer que está perguntando para você que horas você toma banho. Não importa se você está tomando banho na banheira. Ou se você simplesmente toma uma ducha. Toma um chuveiro mesmo. O onga kuokiku é ouvir música. Aqui, eu estou no banho, mas estou fazendo uma atividade que é ouvir a música também. Terceiro. Eu sento no banco. Eu sento no banco. Verbo suaru. Sentar. Benji ni suaru. Benji ni suaru. Vou sentar no banco. E não importa o que eu vou fazer. Se eu vou ficar lá olhando. Ou se eu vou ler um livro. Vou ler um livro no banco. Benji de hono yomu. Benji de hono yomu. Está vendo a diferença? Benji ni suaru. Benji de hono yomu. Hikage de hono yomu. Hikage de hono yomu. Você está num parque, está sol. Você quer ir na sombra para ler um livrinho. Hikage de hono yomu. Uma exceção é a ação neru, que significa dormir. Não sei se é no Brasil também, mas no Japão, dormir é uma atividade. É considerada uma atividade. Então, se você for pensar, seria bedo ni neru. Porque você não está fazendo nada. Você está... A mesma coisa do benji ni suaru. Bedo ni neru. Mas está errado. Não fala ni neru. É bedo de neru. Porque eles consideram uma atividade. Mesmo você não está fazendo nada na cama, é bedo de neru. Então, só tomar cuidado com o verbo neru. Dormir. Bom, gente, aí está a explicação do verbo de. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like, de comentar, de compartilhar e de seguir o canal. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários também. Então, até o próximo vídeo. Jané, bye bye!